A Secretaria Municipal de Saúde de Piuí informou que este final de semana será de plantão de vacinação. No sábado, dia 27 de agosto, a vacinação acontecerá no Centro Emergencial, localizado na rua Rafael Gonçalves Tomé, número 132, próximo à Igreja do Rosário, das sete horas da manhã até o meio-dia. Serão aplicadas vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização, vacinas de gripe com a campanha contra a influenza a partir de seis meses de idade, além da vacinação contra a covid-19 de todos os grupos autorizados pelo Ministério da Saúde. Já no domingo, dia 28, também de sete horas da manhã até o meio-dia, o plantão de vacinação acontece na feira livre, com as mesmas vacinas do plantão de sábado. A Secretaria de Saúde de Piuí pede para que quem for se imunizar não esquecer o seu cartão de vacinação.